Oi amigos, tô de volta com mais vídeo pro canal e vídeo de vídeo muito, muito, muito legal porque é o seguinte Tô gravando com meu celular, não sei como vai ficar a resolução Tô dentro do carro, indo agora lá no pet shop Que cuida da Tereza, da Zoe, da Jolie Cuida do Romeu e também cuidava da Petra Minha sogra tá muito mal porque a cachorrinha dela, a Petra Pulou na piscina quando ninguém tava vendo, a gente não sabe como aconteceu Mas infelizmente ela faleceu e era o xodó da minha sogra Tipo, fazia a alegria dela, sabe? Tipo, era muito brincalhona e tal E aí minha sogra tá muito, muito mal e o Zé falou assim Amor, eu quero dar outro cachorrinho pra minha mãe, igual a Petra Ele me falou isso quando soube do que aconteceu, que no caso foi ontem E eu falei, amor, espera pra saber se a mãe vai querer, né? Porque provavelmente ela tá sofrendo bastante e tudo mais E a gente conversou com ela e ela falou que ela realmente quer Porque ela tá sentindo muita falta Enfim, ela amava a Petra e tudo mais Ela tá muito mal e tudo mais, enfim Aí hoje eu tava vindo fazer umas fotos Inclusive eu tô saindo das fotos agora, por isso que eu tô bem maquiada E aí eu falei, gente, eu vou atrás desse cachorrinho Parecido com a Petra e tal Vamos ver se eu consigo Mandei mensagem pro pessoal da Clínica Vetos Que são nossos parceiros, que cuidam dos nossos cachorrinhos Com o maior amor, carinho e cuidado Mandei mensagem pra eles e falei assim Gente, será que a gente consegue achar alguém Que dê um cachorrinho parecido com a Petra? Que a gente consiga um cachorrinho parecido com a Petra Pro Zé dar pra mãe dele? Eles conseguiram A gente tá indo lá buscar a cachorrinha agora É fêmea e é muito parecidinha com a Petra Eu, por vídeo, já apaixonei E eu acredito que a minha sogra vai apaixonar também Vou lá buscar e vou passar na casa dela Vou dar pro Zé, entregar pra ela E vou filmar a reação Acredito que ela vai amar, gente Porque ela tá sentindo muito, sabe? Ela tá sentindo muito real Ela foi dormir essa noite de 5 horas da manhã Chorando Ela mostrou no histórico que tava sendo muito difícil e tal Enfim É isso, tô indo lá Se a imagem ficar meio tremida É porque eu tô gravando com o celular Sem nada É porque eu não imaginei Nem que eu iria gravar esse vídeo Sair de casa e ir no caminho Eu falei, não, eu vou dar um jeito De conseguir E tá dando certo, graças a Deus A cachorrinha já foi vacinada lá na Veto Já tomou um banho Eles já estão lá só esperando a gente Passar lá E pegar Não sei o nome Vou perguntar qual vai ser o nome pra Polly E é isso, gente Vou filmando tudo pra vocês, tá bom? Beijo Cheguei aqui, gente Na clínica Vetos Olá Bom dia Maravilhosa Que amor você aqui Maravilhosa Que amor A princesinha pra gente Cadê ela? Tudo bom? Tudo bom? Eê, doutor Tudo bom? Tudo bom, gente? Olha o doutor Rafael Que fez a cirurgia na Tereza E tudo E gente, olha aqui Tudo bom? Não, mamãezinha Ai, mamãezinha de Deus Gente Ai, mamãe Ai, Deus Você vai lá Vai ser uma mamãe Poliana Vida Ai, gente Eu tô morrendo de amor Socorro Olha aqui, gente Vê se pode um trem desse, véi Eu não tô dando conta de você, véi Ó, 45 dias, tá? Aham Tá sendo saudável Tá com 45 dias Já vai fazer a vacinaçãozinha dela Pra levar Tá Mas ela Ela nem tem a herniazinha A Petra tinha a herniazinha É Gente, eles tiraram a hernia da Petra É Nossa princesa Ó, Manu Princesinha Vai ser muito, muito, muito amada Né, minha princesa Se a mamãe Poliana Tá lá no espelho, né Ela acha que ela vai morrer Quando eu te ver Ela é de princesa É Ai, minha, meu amor Já estamos aqui no carro Com ela Gente do céu Olha que coisa mais linda Eu tô chocada No tanto que ela é perfeita Olha só Nossa, você tinha virgina Vai querer roubar você Tô brincando Gente Agora partiu O Zé tá lá na casa da Polly E a gente vai pra lá E chegando lá Eu entrego pro Zé Pro Zé entregar a mãe dele Maravilhoso Parabéns Mas enfim, gente Depois é Porque o Zé que teve a ideia E eu só ajudei a concluir O pensamento dele Mas ele que teve a ideia Então ele que vai dar pra mãe dele Esse presente Que eu acredito que ela vai Amar muito Muito, muito, muito mesmo Então é isso Voltando pra casa Chegando lá Eu volto a filmar pra vocês E vou filmar a reação da Polly Não sei qual vai ser a reação Espero que positiva Eu vou te jogar no seu próprio carro Eu vou te jogar no seu próprio carro Eu vou te jogar no seu próprio carro Não culpando a minha moça do ex Chata pra caramba Mas enfim, gente Chega lá Eu volto aqui, tá? O neném tá aqui Tá bem Tá ótimo Não tem nenhuma doença Não tem nada Graças a Deus Já tomou vacininha E já tá comendo ração Aqui que chegou Pessoal Bom dia Você dá pra sua mãe? Bom dia Te amo, tá? Também te amo Então vamos lá Vamos passar por aqui Mas tem que levar escondido, amor Chegar com ele na mão, não? Não, né? Ela não pode ver Ela tem que vir por trás Ela tá de costas Aí você chega pelo gramadinho Tá Ela nem sonha, né? Vou distrair ela Tá, gente Todo mundo super Prestativo pra fazer isso Porque a Polly realmente Tá sofrendo muito Muito mesmo Quem acompanha ela no story Deve estar vendo Deixa uma tequila Deixa uma tequila E eu acho que isso vai ser tipo Muito bom pra ela, sabe? Né, amor? Fala, o que você espera Que vai ser a reação da sua mãe? Eu acho que ela vai gostar demais Ela é linda, né? Linda, é tequila, né? Não, deixa a sua mãe escolher o nome, amor Deixa a sua mãe É da sua mãe Tá, então vamos lá Ou você, Petra Petra, o retorno É o... Sobrenome, o retorno Come on Ai, gente Ai, gente Que coisa mais fruta do mundo Que coisa mais fruta do mundo Ela tem o mesmo olhar Tem, né? 45 dias A Polly já tá comendo ração Já vacinou Ai, gente Que coisa Ai, meu amor Meu amor Peidou no carro Passando aqui Pra finalizar o vídeo, gente Vocês viram aí Minha sogra Amou A Polly Amou A Polly chorou muito Ficou super emocionada Eu até parei de filmar Não continuei filmando Porque, enfim, né? Vocês conseguiram ver a reação dela Mas Eu não imaginei que seria essa De, tipo Dela chorar e tudo mais Então, tipo Ela continuou lá Agradecendo o Zé Tudo mais Aí eu parei de filmar E ela amou, gente A cachorrinha vai chamar Petra É... Mesmo o nome da... Que a Polly tinha, né? Que faleceu E a cachorrinha vai chamar Petra Até porque é muito, muito parecidinha Com a Petra E, enfim A Polly ficou super feliz Quem acompanha ela nos stories Viu Ela ficou super, super feliz Super grata E eu achei muito lindo também O Zé ter pensado nisso Porque, assim O Zé falou comigo Eu não sei se eu comentei No início do vídeo O Zé falou assim Ah, vou dar um cachorrinho Pra minha mãe Eu falei, amor Eu acho que eu falei Mas eu falei assim Pergunta primeiro a sua mãe Se ela quer Porque Quando o Zé Deu a Petra pra ela É porque o Zé pegou E aí Aqui em casa Não ia ter como Porque É um cachorrinho mais De ficar em casa Né E aí É que em casa Tipo A gente não tá deixando Tanto cachorro subir Por causa da Maria Alice Tudo mais Tinha barulho lá em cima E a Maria Alice tava pra nascer Então aí ele foi E deixou com a Polly E a Polly foi E começou a cuidar da Petra E apaixonou pela Petra E tudo mais Eu falei com ele Vê que eu sou a mãe primeiro Se ela quer Porque depois Eu monto o cachorrinho de novo A gente se apega Né gente Qualquer coisinha que acontece Cachorrinho adoece Ou a gente viaja A gente fica muito preocupado Então é um cuidado Que tem que ter Então pergunto a mãe Se ela quer Pra ver se ela quer Ter esse cuidado de novo Porque às vezes não quer Sabe Às vezes tô sofrendo tanto Que não quer Mas ela quis E aí eu fui atrás E tudo ideia do Zagueroba Mas é isso Tô muito muito feliz Dela ter ficado feliz Dela ter gostado A reação dela Foi muito linda Eu realmente não esperava Essa reação Por mais que eu espero Tudo de Assim A Poliana é surreal Gente Então sei lá Eu não esperava Essa reação Mas eu já tinha que imaginar Que ela teria essa reação Porque ela é muito Muito tudo Sabe Enfim Ela é perfeita Gente Até porque minha sogra Não Até porque tem Nora que não gosta de sogra Mas a minha sogra É perfeita E é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Ela me autorizou a postar Ela falou Não Vi Pode postar sim E por isso que eu tô postando Pra vocês Tá É isso Espero que tenha falado Tudo Espero não ter ficado Nenhuma dúvida Qualquer coisa Se tiver ficado Alguma dúvida Depois vocês me mandam Perguntas Porque eu esclareço Fechou Deixa muito like Nesse vídeo Sei que vocês gostam Desse tipo de conteúdo Então regaça o dedo no like Pra eu saber Pra eu ter certeza Realmente que vocês estão gostando Ativa o sininho E sai vídeo Todo santo dia Sete horas da noite Segue o Instagram também Tá aparecendo aqui em cima Pra vocês Então vai lá seguir Comenta aqui Ideias de vídeo também Pra eu estar trazendo aqui Pro canal E é isso gente Eu acho que esse final de semana A Maria Alice vai conhecer a praia Ela tem só três meses Então Ela não vai poder entrar no mar Mas se vocês quiserem Eu filmo pra vocês A reação dela Ao ver o mar Tá Pelo menos ver Tipo conhecer só É isso Um beijo E até o próximo vídeo Pro canal Tchau Tchau